Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te contar formas de você ter um crescimento mais rápido e saudável do seu cabelo. Pra vocês terem uma noção, o meu cabelo, ele não saía do ombro. Depois que eu comecei a aplicar tudo que eu vou te contar aqui nesse vídeo, ele mudou completamente. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ativa a sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e vamos comigo conferir todas essas dicas. Pessoal, vamos começar aqui pela dica número 1. Alimentação. É a base de tudo, gente. Antes eu comia muito fast food, muita besteira. Não que você não possa comer, só que assim, tenta incluir no seu dia a dia uma alimentação mais saudável, tá? Uma alimentação com a base de proteína, carnes vermelha, peixe, ovo e orgute. Esses são apenas alguns. Mas se você dar uma pesquisada na internet, você vai ver muito mais. Alimentação é a base de biotina, tá bom, gente? É que é um assunto bem amplo. Então aqui eu vou passar só alguns pra vocês terem uma noção. Outra coisa referente também à alimentação é a água. A água, gente, ela é essencial para o seu cabelo crescer mais hidratado, mais brilhoso. Lavar o cabelo na hora do banho, tá? Aí tem muitas dicas, tem muita coisa que muita gente erra, né? Eu já errei muito, mas ao longo do tempo eu vim pesquisando, vim aprendendo e colocando em prática, tá? Quando você for lavar o cabelo, evita lavar o cabelo com água quente. Água quente, ela resseca os fios, dá queda. Então, de morna pra fria. Gente, não podemos aplicar condicionador na raiz. Quando você pega o condicionador, aplica aqui na raiz, vai puxando, ele vai deixar essa parte muito bonita, claro, mas a raiz pode dar caspa. Tem casos que dá seborréia, porque o seu couro cabeludo para de respirar, fica entupido, né? Podemos dizer assim. Isso vai prejudicar. Então, shampoo no couro cabeludo, não precisa passar o shampoo, né? Na extensão toda dos fios, massageia no couro cabeludo. Vai cair aquela espuminha, já vai tá fazendo limpeza, porque as pontas, elas são partes que não fica tanta sujeira, só aquela espuma já vai limpar. E o condicionador, você passa daqui pro comprimento, o resto do comprimento dos fios. Uma dica legal também, gente, que eu tô aplicando aí, tô vendo muita diferença, é quando você for passar o condicionador, você não passar com a água que tá no seu cabelo. Você tira aquele excesso apertando, ou pode pegar uma toalha, dar umas apertadinhas de leve, né? Porque seus fios vão tá bem fracos na hora do banho, ele fica bem maleável, fica bem fraquinho, então tem que ter muito cuidado pra não quebrar. Depois você passa o condicionador, e uma coisa que eu faço na hora do banho que mudou completamente a minha vida, foi desembaraçar, tá? Porque quando o seu cabelo tá lá com o condicionador, ou com a máscara de hidratação, você começa daqui de baixo pra cima, você consegue desembaraçar tranquilamente. Agora, quando você sai do banho, que você só passou o shampoo, o condicionador, hidratou, e não passa um pente, uma escova, o que que vai acontecer? O seu cabelo tá bem fraco, você não vai começar a desembaraçar, vai começar a dar nó. Outra dica que eu dou pra vocês. E sobre fazer massagem no couro cabeludo, né, gente? Realmente faz muita diferença, porque ajuda aí na circulação dos vasos sanguíneos. Então você tá lá passando seu shampoo, vai fazendo os movimentos circulares, assim, com muita calma, com muito carinho, seu cabelo tem um crescimento legal. Com certeza, ajuda muito, tá? Pessoal, não dorme com o cabelo molhado, também play aí o banho, né, gente? Então não durma com o cabelo molhado, porque você dorme com o cabelo molhado, ele já tá sensível, qualquer mexidinho que você dá, ele vai quebrar. É um atrito que ele vai ter ali com o seu travesseiro, com o forro da cama, então, gente, não é legal. Vai fazer mal pro seu cabelo, pros seus fios, quebras de fios, crescimento dele. Então, tenta lavar o cabelo um pouquinho mais cedo, pra ele ir secando ao longo do dia, chegar à noite você conseguir dormir e continuar com ele saudável. Secador e chapinha, gente, eu sei que às vezes é irresistível, que a gente quer mudar, né, que a gente quer usar, mas assim, quanto menos, melhor, tá? Pra você que não vive sem, tenta reduzir a quantidade de dias que você usa. Por quê? Quando você usa o secador e chapinha, querendo ou não, ele vai causar um dano, ele vai ressecar, ele vai prejudicar as cortículas do seu fio. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas com o tempo que você vai usando chapinha e secador, com muito excesso, que tem gente que usa quase que todos os dias, não tem uma pausa, né? Então, tipo, o cabelo, ele não aguenta, uma hora ele começa a quebrar, começa a dar pontas duplas, tá? Então, esse é o problema, ele começa a ficar com aquelas pontinhas, né? O nosso cabelo, por natureza, ele dá pontas duplas, se a gente não cortar o nosso cabelo a cada três meses, pelo menos, ele começa daquelas pontas. Aquela parte a gente tem que cortar, porque é necessário pra ele ter um crescimento legal, né? Mas quando você usa um chapinha e secador, aquele calor, infelizmente, agride muito os fios. Então, pra você que usa, tenta reduzir, reduz uma vez por semana, né? Pra ver se dá uma melhorada. Usa o protetor térmico aí, toda aplicação, dá chapinha de secador. E outra dica, quando eu tava usando muito chapinha, eu usava uma vez por semana, pra mim já era essencial, porque o meu cabelo é fino, é andulado, né? Então, aí o que que eu fazia? Eu pegava, passava o protetor, penteava o cabelo normal, deixava secar durante o dia, mas na tardezinha eu passava a chapinha. Porque quando você usa o secador e a chapinha, já são duas agressões, seu cabelo já sofre mais com o calor. Uma, porque ele não vai secar naturalmente, ele tá secando a força ali, tipo, você já nem esperou ele receber aquela água secar ali, né? Porque aquela água, ela penetra nos fios, ela fica lá, né? Os seus fios ficam hidratados, fica... Então, se você ir só pra chapinha, prejudica menos, né? Não posso falar que não vai prejudicar, porque mesmo assim continua prejudicando. Eu mesmo amo fazer coloração no cabelo, mudar, né? Mas assim, quanto menos química, melhor, tá? Pessoas que fazem muita química, o seu cabelo ele fica muito sobrecarregado, vou dar até um exemplo pra vocês. Gente, quando eu passava muita tinta no meu cabelo, eu usava muita tinta preta, que eu achava lindo, eu amava o cabelo preto. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Ele era muito preto, mas eu usava da forma errada, gente. Tipo, todo mês eu queria estar pintando o cabelo. E assim, não tem necessidade de a gente estar pintando comprimento, né? Às vezes não precisa. E eu passava no cabelo inteiro, inteiro, gente. E aí, pra mim, pra vocês terem uma noção, quando eu fui no salão pra tirar aquela tinta preta, a cabeleireira olhou pra mim e falou, olha, se você quiser sair do preto, ou vai ser cortando, ou vai ser com muita paciência, porque eu já tava um ano, gente, todo mês passando tinta. Todo mês, todo mês, todo mês. Sabe que preto pegou pra sair? É muito difícil. E aí, gente, meu cabelo ficou muito unificado. Ele ficou grosso. Sim, ele ficou grosso, mas não ficou grosso de saudável. Ele ficou grosso de tanto excesso de química que tinha nele. Foda que, além da tinta, eu fazia progressiva, quase botox, sabe? A cada dois, três meses, eu usava secador e chapinha. Entendeu? Então, assim, esse vídeo não é pra falar o que eu acho certo e o que eu acho errado. É uma experiência que eu tive, que eu vim compartilhar com vocês, porque eu vi, gente, que o meu cabelo daqui, ele veio pra cá. Claro que tem o seu tempo, porque o cabelo cresce um centímetro por mês. Mas, assim, se você fizer algumas dicas como essas que eu te passei, né, o seu cabelo pode ter um crescimento saudável, porque o meu crescia, mas quebrava. Então, pensa, o seu cabelo cresce um centímetro por mês e você não cuida do jeito certo. Ele não vai passar daquele tamanho. Sempre que ele crescer, ele tá quebrando. Cresceu aqui na raiz, tá quebrando a ponta. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu tô muito feliz em compartilhar essa dica aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu curtir. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau.